E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre um problema que é muito comum, principalmente para nós que gostamos de utilizar gerenciadores de janelas e às vezes queremos experimentar vários gerenciadores de janelas e nos deparamos com o seguinte problema. Qual gerenciador de janelas será iniciado quando a gente executar o script StartX? Nesse caso aqui eu vou executar para mostrar para vocês que quem está sendo executado aqui é o OpenBox, tá certo? Nessa máquina, e eu vou sair do OpenBox, nessa máquina virtual eu instalei o OpenBox, o i3wm e o outro gerenciador do tipo Tile, o Window Manager, que é o Notion. Como que eu posso ver quais os gerenciadores de janela que eu tenho à minha disposição nessa máquina, já que eu fiz a instalação e não mostrei para vocês isso, né? Eu posso fazer isso com um comando que é o update-alternatives-list-x-window-manager. Veja lá, eu tenho o srbin i3, o srbin Notion, o srbin OpenBox. Antes da gente prosseguir, eu não sei se o update-alternatives é comum a todas as distribuições, mas ela existe em todos os derivados do Debian, ou pelo menos deveria existir, né? Porque no Debian eu tenho certeza que a gente tem esse update-alternatives. O mais interessante aqui, porém, que o comando start-x, ele deveria, e é o que muita gente imagina, deveria iniciar o gerenciador de janelas que a gente define também com o update-alternatives. Só que com a opção config, repara que no momento o gerenciador de janelas que está selecionado é o número 3, que é justamente o OpenBox. Mas se eu passar aqui, por exemplo, para o 0 ou para o 1, eu vou mudar para 1, que é o i3wm, o srbin i3. O que aconteceu? Bom, não aconteceu, né? Porque eu esqueci que eu não estou como root aqui. Então eu vou dar um sudo e repetir o procedimento, colocar 1 novamente, e veja na mensagem que updates-alternatives a usar o srbin i3 para disponibilizar o srbin xwindowmanager. O xwindowmanager, na verdade, é um link simbólico que a gente escolhe para onde vai apontar. No caso, eu escolhi para o srbin i3, ok? Se eu tivesse escolhido, deixa eu limpar e fazer novamente. Se eu tivesse escolhido o notion, que é o número 2, repara que agora ele diz que está disponibilizando, através de xwindowmanager, o srbin notion, né? E a gente pode conferir isso, ls-l barra o srbin xwindowmanager. E repara que ele é um link para etc alternatives xwindowmanager. E a gente pode ver aqui no etc, alternatives xwindowmanager. E repara que ele está apontando agora, ele é um link para o srbin notion. Apesar disso, veja o que vai acontecer quando eu executar novamente o start x. Ele continua abrindo o open box. Isso é um problema muito comum, porque a gente gosta de experimentar gerenciadores de janelas. E às vezes, quando vem alguém que é um gerenciador de janelas, como o open box, ele normalmente costuma tomar a frente. Deixa eu limpar aqui. E a causa disso é que o open box também instala um gerenciadorzinho de sessão. Que a gente pode ver aqui. Vou fazer mais um ls. Deixa eu pegar esse daqui, ó. O srbin open box session. Tá certo? E o open box session, ele vai ser linkado na instalação do open box, a uma outra alternativa configurada com o update alternatives. Que no caso, é o xsessionmanager. Aqui no caso, como eu só tenho o open box, que também tem um recurso de gerenciar sessão, você vai ver que existe apenas uma alternativa no grupo, a ligação xsessionmanager, disponibiliza quem? O srbin open box session. Que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Se eu fizesse aqui no alternatives, ali, ó. xsessionmanager. Você vê que ele aponta para o srbin open box session. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é que quando você utiliza o startx, ele, na verdade, vai produzir para a gente aqui uma espécie de front-end, uma espécie de interface, para o programa que, de fato, vai ser executado, que vai ser responsável por iniciar um cliente, uma sessão gráfica com um cliente funcionando ali como gerenciador de janelas, que é o xinit. Ok? O xinit, ele procura, na nossa pasta pessoal, primeiro, se a gente tem o xinit.rc, para carregar o que a gente quiser na sessão, mas, se não existir, ele vai tentar utilizar o xinit.rc. Existem vários outros scripts nessa jogada, mas, no caso do Debian, especificamente do Debian, O script xinit.rc, ele executa um script xsession, que vai chamar um outro conjunto de scripts, que estão aqui, ó. Deixa eu fazer um less para vocês verem. É barra etc, barra x11, Deixa eu fazer um tab aqui para completar. Repara que eu tenho aqui o 50x11 como um determine startup. Ou seja, aqui é o script que vai determinar quem que vai ser iniciado a partir dessa nossa chamada do startx, que vai chamar o xinit. Então, vamos abrir o 50x11 aqui, ó. 50x11. Não importa muito o que está acontecendo antes, mas veja essa parte aqui, central, do script. Ele faz uma verificação se a variável startup está zerada. Aí, de acordo com os vários resultados, o que importa é que, primeiro, ele vai buscar, ele vai testar, ou vai tentar atribuir a startup o nome xsessionmanager. Na segunda tentativa, ele vai tentar associar a variável startup a xwindowmanager. E, por último, ele vai tentar associar o startup ao xterminal emulator. Então, isso significa o seguinte, se não existir o link xsessionmanager, ele vai tentar carregar o xwindowmanager. Se o xwindowmanager não existir, ele vai tentar carregar o xterminal emulator. E, se não houver nada disso, ele vai produzir um erro. O fato é que, repare que isso é uma sequência dentro de um script. Então, quem tem a prioridade? O xsession. O que está acontecendo no nosso caso aqui, então? O xinit, ele encontra primeiro o link para xsessionmanager e faz com que o openbox session seja executado. Se não houvesse o openbox, ele faria com as opções que eu tenho lá no xwindowmanager. Aquela que eu selecionar para ficar associada a esse link. E, por último, se existir um terminal instalado no meu computador, ele vai tentar abrir esse terminal como gerenciador de janelas. Tá certo? Então, essa sequência é fixa. Ela vai ser obedecida. Então, deixa eu limpar novamente. Vou repetir aqui o update alternativas. Aqui do... Vou ter que digitar. Eu não fiz ainda, mas o xwindowmanager. Certo? E repara que o... Eu posso mudar isso aqui à vontade, porque quem vai ser executado primeiro e vai iniciar uma sessão é um gerenciador de sessão. Não o gerenciador de janelas. Então, não importa que escolha eu faça aqui. Sempre é o gerenciador de sessão que vai ser carregado. Bom, e como que eu resolvo isso para que a minha opção aqui no update alternativas valha alguma coisa? Nesse nosso caso, que utilizamos um sistema... O sistema sem o gerenciador de display, né? Que é o caso de um LightDM, de um GDM, de um KDM, que nós preferimos digitar o StartX e iniciar um gerenciador de janelas, uma das alternativas, neste caso, seria a gente remover o link... Cadê? O update alternativas aqui, ó. Isso. Remover esse link que está associado ao xSessionManager. A gente pode fazer isso na força bruta, eliminando o link, ou pode usar o próprio update alternativas para remover esse link. Então, a gente vem aqui, ó. Remove. E, para que a gente pudesse ver quais são as opções, olha só, eu teclei sem nenhum outro argumento e ele diz que precisa de um nome, que é o caso ao xSessionManager, e o caminho, que no caso, é o link para o gerenciador de sessões que a gente quer remover, porque poderia ter vários, entendeu? Por isso que ele pede nome e caminho. Então, o nome é xSessionManager e o caminho é o srbinopenboxsession. Fazendo isso, agora, repetindo o configsessionManager, ele dá um erro que não tem nenhuma alternativa para xSessionManager. e executando StartX agora, repara que eu entrei no Notion F12 para abrir esse menuzinho, né, e aqui, seção, sair. Ok? Agora, se eu mudar, é... deixa eu pegar aqui o... deixa eu limpar primeiro, né, o WindowManager, e eu escolhi agora o i3, que é o 1, fazendo StartX novamente, está aqui, eu não instalei o status, é, o i3 status, né, eu só instalei o... o i3 e o i3 blocks, mas dá para ver que eu já estou usando o i3, aqui, ó, estou no terminal aqui do i3, certo? e está funcionando direitinho. Eu vou sair com o SuperShift E, Yes, Exit, beleza. E se eu mudar aqui o Update Alternatives para o OpenBox, que é o 3, então, a opção 3, StartX, e eu estou novamente no OpenBox, tá? O OpenBox é um gerenciador de janelas, que não é Tilead, né, então, aqui, a gente tem um gerenciador de janelas, que tem o paradigma das janelas, como a gente conhece, né? Para sair, a gente usa o botão direito, abre o menu, Exit, Sair, Ok? Bom, mas tem uma outra forma da gente resolver esse problema, que eu gosto muito, que é através de um script em Bash, chamado TBSM, ou Terminal Based Session Manager. Esse projeto está parado há dois anos, vai para três anos já, ele parou em 2018, mas é um script que eu considero pronto. Não confundam o que eu vou mostrar aqui agora, como algo que você possa colocar na lista de gerenciadores de sessão, apesar do nome. Mas, veja bem, é um programa que vai substituir, no nosso caso, a necessidade da gente digitar StartX, tá? E ele não precisa ser iniciado automaticamente, quando a gente faz o login. Ele é um comando que você vai executar. É a melhor forma de trabalhar com ele. Esse script precisa ser clonado, então você vai precisar do git instalado, e aí você coloca, clone, https, dois pontos, duas barras, git, hub.com, barra, lotar, barra, tbsm, ponto, git. Deixa eu conferir aqui, eu já tenho esse camarada, eu já tenho esse camarada aqui, clonado na minha máquina, tá dizendo que já existe, e não é um diretório vazio. Deixa eu remover, menos rf, tbsm, certo, e vamos fazer de novo. Tá lá, isso foi só para eu conferir, se eu tinha passado o link correto aqui para vocês, tá? O link do github é esse mesmo, lotar, tbsm, .git. Aí o que você faz, é entrar na pasta do tbsm, aqui a gente tem vários arquivos, e o que você vai precisar fazer, porque eu já fiz, eu não vou fazer novamente, tá? É sudo make install, executando o sudo make install, ele vai copiar alguns arquivos desses aqui, para as suas localizações de destino, não tem nada de mais, o script, eu já verifiquei o script, ele é muito legal, funciona muito bem, não é, não tem nada de absurdo nele, nada do outro mundo, e o programa em si é muito bom, né? É um ótimo, um ótimo exemplo do que pode, do que pode ser feito com um bash, né? E vale, de repente, aí a gente fazer uma análise, no futuro desse script. Mas, por enquanto, o que eu quero fazer, é, deixa eu voltar aqui, para, 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 para a minha pasta home, é, simular essa situação, então, digamos que eu, deixa eu enviar uma tecla aqui, ó, super alt f2, aí eu faço o meu login aqui, plau, e aí, eu executo, tbsm, simples assim, essa aqui é a forma mais verbosa, do tbsm, mas repara que eu tenho aqui, o i3, i3, notion, open box, tá certo? E eu, tô chamando esse programa, não é algo que vai ficar na minha frente, né? Olha que ele começa a dar umas dicas, aí, né? Enfim, dá para fazer um monte de coisas com ele, mas basicamente, o que você quer é ir para, um desses ambientes, aí você coloca aqui, ó, quatro, e tá lá, você tá trabalhando no open box, sair, sair, é, ele continua em execução, quando você, quando você sai, mas você pode encerrar com a letra aqui, enter, tá certo? Ele não precisa ficar em execução, ele não é um serviço, ele é apenas um script que tá rodando, um script levíssimo, em bash, então agora eu vou pegar aqui, um, i3 wm, olha lá, funciona perfeitamente, super shift e, sair do i3, show de bola, continuo no tbsm, então agora eu quero entrar no notion, 3, olha lá, já estou no notion, f12, e session, e exit, tá? É muito legal esse programa, vale a pena pesquisar, entender como ele funciona, deixa eu dar um Q aqui, para poder limpar, já que a gente está no terminal, no terminal do tty, não está no terminal gráfico, deixa eu limpar aqui, vou executar novamente, só para ficar aqui, no alto, mas repara que tem essa informação aqui, w, warning, aviso, ele não encontrou um caminho, o SR Share, o Eiland Sessions, ainda bem, porque é isso que a gente quer, a gente não quer, nenhuma sessão do Eiland, né, então isso aqui é só um aviso, por que que tem esse aviso? O TBSM, ele vai procurar, os, os lançadores, desses, desses, gerenciadores de janelas, que criarem, um arquivo, ponto, desktop, em, barra, usr, barra, share, opa, share, x, 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 sessions, é isso aí, então deixa eu botar o ls na frente, então repara aqui, ó, i3 desktop, i3 com shmlog, que é para fazer debug, ponto desktop, notion, ponto desktop, openbox, desktop, como a gente não tem nenhum, nenhuma sessão, iniciada com o Eiland, a gente não tem essa pasta, o sr share Eiland Sessions, tá certo? Onde também haveria arquivos desse tipo, ponto desktop, e ele só procura aí, mas é o que a gente precisa, é isso que é legal, ele não é bloated, ele não é cheio de coisas, para fazer o que a gente precisa, que é abrir um gerenciador de janelas, uma sessão do X, com um gerenciador de janelas, então ele é perfeito para a gente que curte, essa coisa de ter apenas o gerenciador de janelas, para poder utilizar o nosso computador, tá joia? Então essa aqui é uma dica interessante, para mais informações sobre como funciona o TBSM, depois de instalado, ou então se você não quiser instalar, vá lá na pasta onde ele foi clonado, no caso meu aqui é TBSM mesmo, para utilizar o TBSM, para customizar o TBSM, e até fazer com que ele seja carregado automaticamente, depois do seu login, se você prefere isso, eu não gosto, eu gosto de ter acesso ao console, e decidir o que fazer, quando estiver no console, mas tem gente que prefere, então aqui já tem essa dica também, aquela verbosidade toda, que fica mostrando que não encontrou a pasta dos lançadores dos ambientes, dos gerenciadores de janelas que utilizam o Weyland, a gente pode remover aquilo lá, mudando nas configurações o nível de verbose para 2, ou então chamando o TBSM com o traço traço info, e é como eu costumo chamar, eu não gosto de ficar fazendo configurações do TBSM, mas se você curte, você pode fazer isso, é só colocar aqui, nesse arquivo, você tem que criar, ou você descomenta isso em etc, xdg, tbsm, tbsm, conf, ou na sua pasta pessoal, .config, tbsm, tbsm.conf, e lá você só coloca essa linha, verbose igual a 2, entre aspas, que quando você iniciar, aquela mensagem de aviso, não vai ser mostrada, tá ok? Ou então, você instala o Sway aí, por exemplo, que é um i3 implementado para rodar no Wayland, então você vai ter também uma sessão com o Wayland, e aquele aviso ali vai sumir, né? Mas enfim, bom, o que eu queria mostrar era isso, eu acho que é bastante útil para quem está se aventurando agora, é o tipo de informação que eu não tinha, e eu só temo que essas dicas tenham mais validade para o Debian, do que para outras distribuições. Mas, de uma forma geral, vale a pena você saber que você não precisa ficar editando muitas coisas, o tbsm, ele é uma ferramenta perfeita, para você trabalhar com as suas sessões de gerenciadores de janelas, sem se preocupar em quem que vai ser carregado antes de quem, e nem ficar mexendo em alternativas, e nem ficar removendo ou incluindo links simbólicos através do update alternativas. Você pode simplesmente fazer essa instalação do tbsm e utilizar no seu terminal, no seu tty. Ok? Bom, espero que vocês tenham curtido, e a gente vai se falando por aí. muito obrigado e até a próxima.